Respeitável público! E aí, como é que você tá? Aí, tudo bem? Enfim, se você tá aqui vendo esses historiais, você já deve, provavelmente, em pleno 2015, ter ouvido falar de técnica de contorno, certo? Então, isso aí que aconteceu foi uma coisa que a Kim Kardashian começou a fazer aí e difundiu o Ache Todo Mundo Faz, certo? E aí, o que aconteceu? Começaram a inventar. Basta só ter contorno normal, clássico. O que tem que acontecer? Tem que inventar mais coisas. Agora tem contorno de caveira, contorno de rena, contorno de palhaço. Adivinha qual que eu escolhi? Você já sabe, não precisa adivinhar porque eu escrevi aqui no título do vídeo, né? Burra. Então é isso aí mesmo, então vamos ver. Aposto que você falou para me ver de palhaça como se eu já não fizesse palhaçada nesse canal há muito tempo, né? Então, só por isso, antes de continuar esse vídeo, para e se inscreve nessa porra, porque eu não tô aqui fazendo palhaçada à toa. Então é isso, bora pra vibe patati patatá, vai. Bom, um vídeo que você já deve ter visto que fez muito sucesso aí pela internet é este daqui, em que essa menina faz esse contorno de palhaço, ou seja, ela caga a cara inteira dela, fica parecendo uma palhaça, pra depois ficar muito gata. Então, fez um sucesso e é isso aí, é isso que eu vou fazer. Só que se você reparar, ela tem várias cores na maquiagem dela, pra ficar essa coisa meio palhacenta. Então, isso aqui mesmo, você não vai ter em casa uma palheta da Anastasia, a não ser que você seja profissional, você não vai ter um milhão de cores de corretivo e de... sei lá o quê. Então é o seguinte, você pode fazer isso com base, tipo, dois tons mais escuros que a sua pele, dois tons menos escuros que a sua pele. Ou seja, o importante é você ter variação de cor, escuro e claro. Então, eu tenho esses bagulho aqui da Smashbox, que é próprio para fazer contorno. Então, vem com um negócio de contorno, um negócio de iluminar e um bronzer. Então, é com isso que eu vou fazer. Mas você pode fazer também com corretivo, faz com o que você tiver em casa, né, gente? Começar com essa palhaçada. Começar com esse, vai. Vem aqui e faz um bagulho tipo isso. Com um olho de palhaço. Êêêê! Fez assim. Ô, esse negócio é bom, só que ele é muito macio. Eu nunca vi, ele gasta muito. Alguém entende isso? Gasta muito, é uma usada. Toda vez que você usa, você tem que apontar. Ó, já tá cagando tudo aqui. Então, fez assim. Ela faz um negócio assim aqui, ó. Não sei muito bem pra que que é. Mas vou fazer igual. Aí, eu vou pegar o touch éclair, só pra ser diferente. E vou fazer uma bolinha aqui no nariz. Ela faz um em volta, assim, da boca, ó. Nem a boca de palhaço mesmo. Eita! Um palhaço meio triste. Ai, que dó! Tô gastando tudo no touch éclair. Aí você faz assim, daí, sei lá. Vou pegar esse amarelo e vou fazer um contorninho, assim, por fora desse, porque não apareceu nada, né? Ui! Daí, vem com o outro mais escurinho e faz assim. Ó, pra afinar o nariz. Ih, no nariz. Ela pega na testa e faz um negócio assim, ó. Ui! E ela contorna. E aí, gente? Vocês tão gostando de como eu tô ficando? Vem um bagulho aqui, assim, ó. Você faz uma bolinha, tipo a bochecha do palhaço. Faz sem dó, gente. Bom, também você faz do jeito que você quiser. Cada rosto é um rosto, né? Ah, eu vou usar agora um... Eu tenho essa coisa aqui, ó. Camouflage, da Dermacolor. Gente, eu não poderia ser blogueira nunca. Ah, consegui focar. Então, eu vou usar essa primeira cor aqui, ó. Que é, tipo, meio cinza. Sei lá, tem uma cor aí que ela usa que é meio assim. Eu vou usar, vou passar meio aqui. Não sei se eu gostei, não. Que aí é o seguinte. A história é escuro, você meio que esconde. Joga pra trás. Tudo que é claro, você joga pra frente. Então, o que você quer destacar, você põe claro. O que você quer esconder, você põe escuro. Nossa, quem falou que esse canal era só de besteira, hein? Ah, daí você vem pra isso aqui, ó. Faz o quê? Eu vou fazer umas coisas aqui, ó. Porque como eu tenho uma pequena testa. Aqui você faz uma coisa assim também, ó. Nossa, gente! E aí? Aqui pra dar uma levantada na sobrancelha. Olha só. Vou passar em cima também, vou passar em tudo, já que eu tô assim. Nossa, linda! Aí, ó. Sei lá. Vou tacar um brilho aqui, ó. Que eu gosto de brilho. E agora, vem o toque final. E desenha... Vou ter que apagar um pouco aqui. E desenha um cocô. Sim! Não tô brincando. Aqui. Sabe aquele cocôzinho do... Puta, vai ser difícil, hein, gente? É um cocô. Finge que isso é um cocôzinho. Ela desenha um cocô aqui nesse lado da testa. Nossa, que cocô lindo! Meu cocô tá demais, hein? Sabe aquele cocôzinho do emoticom? Nossa! Expectativa vezes realidade. Meu cocô não deu certo. Então eu vou desenhar... Será que meu cocô não deu certo? Um pinto, que é o que eu sei. Então aí você termina. Meia hora depois tem que estar com tempo pra fazer um negócio desse, né? Porque você tá aí. Aí imagina o seu boy entra no quarto e você tá com essa cara. Vai querer sair com você mesmo. Vai sim. Vai dar super certo. Enfim, daí o que você precisa? De uma porra pra espalhar todo esse negócio. Porque, né? Você não vai poder ficar assim. Então, ou pode ser essa Beauty Blanche. Ai, que espressão. Ou uns coisas assim, ó. De... De... Coisar. Aí você pega e você começa a espalhar esse bagulho. Você vai espalhando. Sem dó. Palha. Com a mesma esponja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tô linda? Não, né? Vocês acharam. Vou até soltar o cabelo. Bom, então é isso, minha gente. Eu voltei. Super maquiada. Só que super maquiada pra mim quer dizer rímel. Um pouquinho mais blush. E um brilho no porco. Então é isso. Enfim, eu acho que é assim. Inclusive, eu acho que o cocô que ela desenhou na testa quer dizer que você pode desenhar qualquer merda na sua cara. Que depois você vai blendar e vai dar tudo certo. Realmente dá certo, gente. É uma técnica de contour. Qualquer coisa que você põe aí, depois você vai blendar e realmente vai ficar... Blendar. Eu invento essa palavra, né? Isso existe? Enfim, você vai chuchuchá, chuchuchá aí. E vai dar tudo certo. Vai ficar bom. Mas agora me explique para quê. Agora eu quero que alguém comente aqui embaixo pra que você vai ficar desenhando caveira na sua cara. Pra que você vai ficar desenhando... Pessoa tá com tempo. Pessoa não tem mais o que fazer. Pra ficar aí fazendo... Desenhando pinto na cara, né, gente? Pra depois blendar. Pra quê? Vamos, né? É assim, legal, funciona, engraçado. Sucesso. Mas assim, não vejo necessidade. Vejo pra quê? Realmente função nessa coisa toda. Então é isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui nessas porra tudo. Beijo, tchau. Tchau.